Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 2 de novembro, Solenidade dos Fiéis Defuntos Em vez de propor-nos hoje a veneração de um santo, a Igreja nos convida a comemorar pelo nosso sufragio as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia a fim de socorrer, por boas obras gerais, os que não se beneficiam de preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. Depois de ter celebrado no dia 1º deste mês seus filhos admitidos à glória eterna, A Igreja Mãe Compassiva e Misericordiosa recorda hoje aqueles que já salvaram suas almas, mas ainda não puderam entrar no paraíso por estarem se purificando no purgatório. Ela incentiva os fiéis a rezarem por essas almas padecentes e abre com liberalidade em benefício delas os tesouros de suas indulgências. Para todos os povos da humanidade, seja qual for a origem, cultura e credo, a morte continua a ser o maior e mais profundo dos mistérios. Mas para os cristãos, tem o gosto da esperança, dando sua vida em sacrifício e experimentando a morte e morte na cruz. Ele ressuscitou e salvou toda a humanidade. Esse é o mistério pascal de Cristo, morte e ressurreição. Ele nos garantiu que para quem crer, for batizado e seguir seus ensinamentos, a morte é apenas a porta de entrada para desfrutar com ele a vida eterna no reino do Pai. Para nós, a morte é um passo definitivo em direção à colheita dos frutos que plantamos aqui na terra. Encontramos a celebração da missa pelos mortos desde o século V. Santo Isidoro de Sevilha, que presidiu dois concílios importantes, confirmou o culto no século VII. Tempos depois, em 998, por determinação do abade Santo Odílio, todos os conventos beneditinos passaram oficialmente a celebrar o Dia de Todas as Almas, que já ocorria na comunidade no dia após a festa de todos os santos. A partir de então, a data ganhou expressão em todo o mundo cristão. E em 1311, Roma incluiu definitivamente o dia 2 de novembro no calendário litúrgico da igreja para celebrar todos os finados. Rezemos por eles. Uma das orações eucarísticas da Santa Missa diz que os santos intercedem no céu por nós, diante de Deus sem cessar. Viveram conforme a vontade de Deus, por essa razão conquistaram o céu. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Façamos a oração pedindo a intercessão das santas almas do purgatório. Oremos, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos por este falecido, que chamastes deste mundo, dá-lhes a felicidade, a luz e a paz. Que ele tenha passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no Reino Eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria por esta alma. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Amém.